Isso mostra mais deles mesmo do que de vocês por não responderem. Claro que vocês estão ocupadas, mulheres recebem muitas mensagens, mas um cara que responde de maneira agressiva assim, é um cara que ele não tem um conteúdo interno de inteligência emocional, ele não... Aí que vocês começam a perceber, ele tá tão alheio à realidade que ele não sabe por que você não respondeu. Ele acha que você olhou, que você... Tem alguns casos que você acha os príncipes da Disney, assim, eu acho, sabe? Eles acham que o quê? Você acordou de manhã, você viu a mensagem do Robson da Silva. Ai, Robson, aí você foi lá... Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Ah, não, vou me fazer de difícil pro Robson. Quando, na verdade, existem 400 Robsons ali na sua caixa de mensagem e você, infelizmente, nem viu. Provavelmente, se o Robson chegasse pessoalmente e falasse Oi, Amy, tudo bem? Eu sou muito seu fã. Gosto muito do seu trabalho. Moro perto. Fiquei sabendo que a gente mora perto. Queria te convidar pra gente sair. Às vezes você teria direito de falar sim ou de falar não, mas provavelmente você não ia virar a cara e sair correndo. Você teria educação de responder ele, sabe? E a vida virtual é muito diferente da vida real. E é isso que eu ensino também de comportamento. Cara, se você demonstra um comportamento de insegurança, de cobrança o tempo todo, cara, você não vai arrumar nada. Porque hoje as mulheres estão muito seletivas. As mulheres estão cada vez mais decididas do que elas querem. Então, se você for um cara que tem um pensamento machista, que julga a mulher que transa no primeiro encontro, se você ficar querendo impor a roupa que a mulher vai usar, se você for um cara que não deixa a garota sair sozinha com as amigas quando ela quiser, se você, desde o começo do relacionamento, querer mandar demais, meu amigo, pode ter certeza que você vai ser jogado de lado e ela vai escolher alguém muito mais preparado para um relacionamento, entendeu? É, porque as mulheres não precisam mais dos homens. Não é que nem antigamente, que a mulher, para ser reconhecida na sociedade, precisava estar num relacionamento. Muitas, inclusive, ainda não entenderam isso, né? Parece que elas acabam ficando com qualquer pessoa só para não ficarem sozinhas. Então, se o cara realmente não vier para acrescentar na nossa vida, não tem por que a gente ter um relacionamento, né? A gente já adquiriu independência financeira, a gente também sai só para fazer sexo se a gente tiver vontade. Então, o cara realmente tem que mostrar que ele está ali para acrescentar algo, senão... Eu acho que as mulheres têm um poder incrível nas mãos, que é exatamente isso, é a seleção. Existe uma teoria da atração chamada pré-seleção, que é alguns vão passar no filtro e outros não. Então, quanto mais as mulheres elevarem essa barra, os homens vão ter que se qualificar cada vez mais. O que acontece hoje é porque, infelizmente, algumas mulheres, pelo que tu mesmo falou, aceitam ainda alguns homens que têm comportamentos inapropriados e aqueles caras não precisam ver a necessidade, muitas vezes, de mudar o comportamento. Porém, se você é homem, se você está assistindo e você quer melhorar... Melhorar é o que eu falei ontem lá no Vilela. Um homem que entende que todo esse conteúdo vai agregar... Por que não? Você não precisa de um curso de sedução para seduzir alguém. Assim como você não precisa de um curso de culinária, por exemplo, para cozinhar bem. Mas se você estudar um curso de culinária, por exemplo, você vai aprender tempero de carne, você vai aprender massa, você vai aprender várias coisas diferentes, você vai cozinhar muito melhor. Sedução é a mesma coisa. Se você aprender estratégias diferentes, se você aprender comportamentos, se você entender a mentalidade que tem por trás dos relacionamentos, que muitas pessoas só vão aprender quebrando a cara e perdendo oportunidades, você vai estar muito mais qualificado que os outros. E queira ou não, a gente tem aí o princípio de Pareto, que diz que a grande parte das pessoas vai escolher somente os 10% mais qualificado e muita gente vai ficar batalhando ali embaixo. e vai às vezes ficar com as pessoas, também não vai ter opção de escolha, entendeu? Então quanto mais qualidades você tiver, mais você vai gerar atração nas outras pessoas e mais você vai ter opção de escolha para conseguir um parceiro que também tenha qualidades que te atraiam, entendeu? Assim, as pessoas querem sempre, ah, eu quero o mais bonito, o mais qualificado. E o que você está fazendo para melhorar isso? É isso que a gente tem que ver às vezes, né? É aquela coisa da entrega. Você tem que entregar o seu melhor, você vai receber o seu melhor. Tchau, 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 tchau.